Olá galera, aqui é o Isoca Boss Hoje esse bando vai ficar pistola comigo, porque eu já vou derrotá-lo Ah, tá bom Começa louco seu cabeçudo Cabeça não começa Vamos lá cabeça Ah, precisa de pistola Ai ai ai, me tocou Ah, agora me deixa pistola Como sei, quer ver? Viu, viu, viu Agora vou conseguir, quer ver, quer ver Descabeça não vai passar Mas, demora poder começar essa música, seu cabeçudo Tá até com um sorrisinho na cara, parece um psicopata Vem seu cabeçudo Viu? Não foi Tá, cara, desco, desco Tá Ai, 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 ai So amiss Não vai ficar feia, não Apensado Amém Eu vou falar muito do caos que é assim. É, o final que eu ia falar. Qual que fica no templado é prestar atenção no jogo? Ah, mas já acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Agora se não vai ficar realmente pistola. Pistola. Tem que ir mais pistola. Tá bom. Ele ficou realmente pistola comigo. Tá, vou enfrentar esse cara. Só não gostei muito do olhar dele. Ah, tá fácil. Ah, tá bom. Ahá. Eu não quero ser fácil. Eu até não falei. Tá perdi. Quer saber? Eu vou reiniciar agora. Eu sou realmente um deles. Esse cara ficou pistola. Você viu o que acabou de acontecer? Não gostei. Não tá travadinha, não. Eu já acho que ficou pistola. Eu não quero ser fácil. Quando eu sou. Não faço. Olha isso. Eu não sou, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou... Eu não sou. Tá fácil. Olha isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo amor de Deus... FATATOFÁ! Pistolinha, né? Pistolinha, né? É... A mãe tá muito pistola... A mãe tá muito pistola... A mãe tá muito pistola, tá? Vamos lá! Nós dois tomamos pistola! Eu tenho uma abriguinha aqui... Eu não sei o que quiser... Eu tenho uma pistola... Eu tenho uma pistola... Eu tenho uma pistola... Sabe? Descubar! Aí, que queira, né? Hummmmmmmmmmm! Tem que? Ah, pouco põe agora, né? Ah, meu Deus, é um pouco sozinho Tchau, que é um pouco sozinho Não pode ficar assim, eu tô perdendo Não, 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 não Não, 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 não